A Agência Nacional de Transportes Terrestres está intensificando os trabalhos nas rodovias. Isso para coibir os excessos de peso de cargas transportadas por caminhões, fiscalizar, né? Aqui na região, por exemplo, na Balança de Garuva, mais de 500 multas foram aplicadas em um único mês. As 22,5 toneladas retiradas desse caminhão em Mafra eram excesso de peso. No sul do estado, em Araranguá, quase 25 toneladas de uma carga de calcário não deveriam estar ali. Os flagrantes feitos pela PRF também são comuns nas balanças de fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres. O excesso de peso danifica o asfalto e causa acidentes. Exatamente como acontece com qualquer cidadão quando está dentro do supermercado. Se você enche demais o seu carrinho do supermercado, a tendência desse carrinho é tombar. a tendência desse carrinho, você colidia com outros carrinhos, inclusive. E é muito mais difícil você frear o seu carrinho no supermercado. É a mesma coisa que acontece com os caminhões. Quanto mais carga ele transporta acima do limite permitido, maior a tendência de ele ter acidente. No início do mês, uma carga de madeira tombou e matou dois casais. Eles estavam em uma moto e duas bicicletas. O acidente que aconteceu em Balneário Camboriú chocou e acendeu um alerta. A carga cedeu enquanto o motorista fazia uma curva. A fiscalização do limite de altura ou do peso é uma responsabilidade da NTT. Tivemos a mudança do limite de 10% para 12,5%, que é o limite de excesso. Cada veículo tem a sua tolerância, tem a sua pesagem máxima, a sua capacidade de carga. Então, a capacidade de cada veículo depende especificamente das suas especificações técnicas. Para coibir os excessos que entram ou saem pelo norte do estado, a fiscalização conta com o posto de pesagem em Garuva, considerado modelo para o Brasil. Essa é uma balança, digamos, padrão. O funcionamento dela é excelente. A gente opera dentro da capacidade total dela. Muito embora ainda tenhamos algumas deficiências por causa da questão de pandemia. Temos alguns servidores que ainda estão em atividade remota, em virtude da questão de pandemia, que não podem ter contato externo nenhum. Mas a operação dela está regular, tanto quanto a balança de Itapeno. Só no mês de maio, 212 mil veículos foram fiscalizados aqui na balança de Garuva e 542 multas aplicadas por excesso de peso. O valor das multas ultrapassa 135 mil reais. 566 toneladas de excesso de peso foram retiradas de circulação, só no mês de maio. De passagem por Santa Catarina, o superintendente nacional falou que, além de fiscalizar, a pasta também tenta conscientizar os empresários responsáveis pelos excessos na hora de carregar a mercadoria. O objetivo é fazer com que o excesso de peso não seja uma regra e sim uma exceção. E a exceção vai ser punida, obviamente, porque o excesso de peso é uma relação direta com a questão da segurança da via, a segurança viária, redução de acidentes e a preservação do pavimento. Nas fronteiras do estado, quem também atua é a SIDASC. A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola possui 63 postos de fiscalização, como esse instalado em Garuva. Além dos endereços fixos, também existem unidades móveis para controle do que entra ou sai do estado. As equipes atuam fazendo a verificação das cargas de produtos e subprodutos de origem animal e vegetal, além de animais vivos. É feita a verificação dos documentos sanitários que atestam a origem e, se estiverem corretos, eles têm a passagem ou ingresso permitidos no estado de Santa Catarina.